Blue Space A casa é nossa, tá? Ó, deixa eu te falar Eu dou o seu novo banheiro dessa casa Te venho lá de casa de perto do Rio Eu já peguei 4 vezes Você veio na minha casa mais grande, tio? Eu vim comendo também, mas não é agora no final, tá? Prima, eu tô muito preocupada com o verbo O Nardino Por quê? Eu encontrei uma coisa muito estranha na fila dele, Prima O Fly da Blue Pior Isso é o quê? Uma lanterna? Eu não sabeu O que é isso, Prima? Eu não sei Não sabe? Não Prima, eu convidei nossa amiga Tati A partir da primeira Acho ela ridícula Ela é minha amiga, respeita Acho ela ridícula, muito espaçosa Ela é minha amiga E a companhia é ela? Muito espaçosa demais Minha amiga Minha amiga Não saia que ela é a sua sócia Vale para o moderno Não é agora, ô Tati Tenta aí, Tati Oi Tati, te adoro Acho que vou ter tudo de bom Te vivo nas redes sociais Que falta Tava no moderno até agora Vamos ficar de stop? Vamos! Sabe como é, né Pri? Claro! Acho tudo Eu te vivo nas redes sociais Eu te vivo nas redes sociais Não tenho as redes sociais Não tenho nada Vamos jogar aí, ô stop Ó, nome Trepe Minha sogra é Emata Tá? Minha sogra é Minha sogra é A qualidade da sua sogra Então, minha sogra Tô chiquei Tô chiquei Estou e... Stop! Ele! Ah, eu quero agora Que desolto Stop! Não, não tem que escrever ainda Leita, tá tudo escrito Fazer o vídeo pro público Nome, lentilha Hã? Nome, lentilha Tem que chegar aí pra ele, né? É Ahn Laura Lindau 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 Não existe esse nome não, meu amor É nome de foco Que região é esse nome? Guaranáce Chepe, no segundo Chepe, vai falar o seu E nós? E nós? E você? Lebanha Lebanha Lebanha? É Lebanha Lebanha Não existe lebanha Pois vim, pô Não existe Não existe lebanha Porque é... Ah! Lebanha Meu pô Minha sogra é Como é que você tá da mesma classe que a gente Se você é... É... Porque é repetente Comedora de merenda Minha sogra é linda Que é... Que é... Lága A minha é larga Pô Não é larga por um tempo Porque ela é larga Você fala que não é larga Mas você já viu a so... A coisa dela? Sim Ela não é sossota É tabaco É uma coisa do nosso Tabaco É uma coisa do nosso Tabaco É uma coisa do nosso Mata, Lulu! Ahn? Hã? Lá... Lágua Lma Lma Que barro? Você fuma? A gimnose você só é fumante Com 12 anos de idade Fuma até maconha Só fuma é maconha O bruto também vai ver Dá uma pizza, você fica leve Peste o papá Vamos de novo Eu falei que ela é a sinistra É a minha amiga, respeita U e stop Repetei Stop Espera Vamos lá Dobby, Britney Cantora, né? Beyoncé Acho que sou homem, gostei Bruna e chão de mexinha Ela não é cantora Ela é Ela é Ela tem de uma viena Vai fumar no livro Vai fumar no livro Fala com ovo Funda Pepe, Bélgica Erequino César Erequino Brasilândia Brasilândia Pô 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 Noseros Amigos Meu assaltam As bichas Pô Confisal Mas é cário Ou é crativeiro? Meia fama é bonita Minha fama é milionária Al cuadro A minha本 é dupla Vocês são muitoigas Paca, Peleton. Faz. Pode. Que matéria? Faz. A Hugo, pode. A famada. Rismi. Não existe a famada não. Rismi. Tem um sapato prata lá que tá de R$39,90. Vai lá, pô. Não existe o sapato de R$39,90. O sapato é anos, R$100,000. Na sua realidade, galera, é R$39,00. Perfeito. O sapato de R$39,90 é feito de que? Papel. Papel. Um, 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 um. Trap. Trap. Aí não quero brincar mais não, pra me chamar. Não. Não tem como a gente não traz muita coisa. Tem que abertar. Tem que abertar o quê? Ah, não tem nem o modelo é a espalhinha. Que moda é? Darlene. 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 Obrigado.